Em Jundiaí, o número de casas interditadas pela Defesa Civil chegou a 27. Nessa terça-feira, técnicos da Prefeitura estiveram nos bairros mais atingidos e retiraram mais duas famílias que estavam em áreas de risco. Os moradores foram encaminhados para casas de parentes e vão ter direito ao auxílio aluguel de R$ 850. Ao longo da tarde dessa terça-feira, a Defesa Civil da cidade atendeu 60 ocorrências, incluindo desmoronamento de barrancos e quedas de muros. Jundiaí segue em estado de atenção.